Isso me coloca em tremendo pânico, porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Então eu olhava e falava, cara, eu tenho que falar um pouco disso daqui, então é isso daqui que eu vou fazer. O Arthur Santos aqui mandou 10 reais e falou, dois caras inspiradores. Muzi, como você gerencia tempo com família, trabalho, estudos, treino? E aí é uma pergunta que a gente também recebeu de um outro queridíssimo, que é o Pedro Augusto, que ele falou a mesma coisa. Como conciliar estudos com rotina de treino, dieta? Ele até pediu para você falar da sua época de faculdade. Porque assim, vou te falar da minha época de faculdade, Paulo. Eu trabalhava, sempre trabalhei, eu estudava, eu resolvi namorar. E porque sofrer pouco não é suficiente, eu resolvi entrar para a atlética da minha faculdade. Muito bom. E tu organizava jogos, jogava bola, jogava rugby, e fazia tudo isso ao mesmo tempo. E posso dizer que foi um período infernal da minha vida. Eu fui médico da seleção brasileira de rugby. Já vamos entrar nesse assunto daí. Caramba, você sabia disso? Sabia. Putz. Como é que faz? Assim, eu não sei como eu fiz. Eu falo que foram quatro anos da minha vida que eu passei. Eu cheguei do outro lado, sabe o corredor polonês na escola? Quando você só vai, cheguei do outro lado e falei, irmão, não sei como é que eu peguei esse diploma. Não vou perguntar muito o que vai que pegam de volta. Deixa eu seguir minha vida. Mas como é que você ajuda a manter, principalmente você que trabalha muito de treino em alto nível, como é que faz para conseguir conciliar tudo? Eu acho que é o propósito, na verdade. Na faculdade de medicina, o que eu gostava era justamente de brincar de médico. Eu fechava o olho, fazia de conta que eu era o médico e eu trabalhava. Isso era bom. Então, por exemplo, o que era o meu motivador para estudar? Era o paciente que eu ia ver no dia seguinte e que eu não ia saber o que ele tinha. Cara, isso me deixa até hoje em pânico. Então, eu não estudo porque eu tenho que estudar. Eu estudo porque eu tenho medo de observar alguma coisa que eu não saiba o que é. Ou mais ainda, eu não observar alguma coisa porque eu não sei o que é. Isso me coloca em tremendo pânico, porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Você sabe que eu escutei a história de um colega que eu tive a honra de atender antes de ontem. Não, ontem, segunda. E ele falou, Paulo, você sabe que eu vi um colega que atendeu um sujeito na UBS que estava com dor no ombro. Na verdade, ele estava tendo um AVC e o cara não identificou. Nossa. Sabe, é muito sério isso. É uma coisa muito séria. E medicina tem disso de você ter que viver ela intensamente. Então, esse medo de não estar pronto para ver uma coisa séria, identificar, ou uma coisa que ainda não é grave, mas que tornar-se-á. Então, eu olhava e falava, cara, eu tenho que ralar o coco nisso daqui. Então, é isso daqui que eu vou fazer. O treino já é diferente. O treino, ele mudou as coisas na minha vida à medida que ele significou várias coisas na minha vida. Quando eu era jovem, por exemplo, ele me ensinou a ter disciplina. Quando eu estava na faculdade, o que ele me ensinou, na verdade, foi saber que o esporte sempre ia estar como uma forma de encerrar o meu dia e dar por finalizadas as minhas tarefas comigo mesmo. Hoje, o exercício, para mim, é uma coisa chamada coerência ética. Como é que eu vou tratar de uma pessoa que quer fazer exercício se eu mesmo não faço? Que experiência eu vou conseguir dividir com ela? Cadê a parte humana da minha medicina? A medicina técnica é perfeita. Agora, você não trata de programas de computador. Você trata de seres humanos. E o ser humano, ele quer se identificar. Ele quer olhar para mim e falar assim, se ele está falando que eu vou cansar, é porque eu vou cansar. Se ele está falando que eu não vou cansar, é porque eu não vou cansar. Se ele está falando que eu vou ficar bem e que eu não vou ter fome, eu não vou ter fome. E essa coerência ética, pasme você. É uma das coisas que mais me criticaram na minha carreira. É mesmo? Putz! Então, nossa, tem... O tempo passou, na verdade, né, Ed? Mas... Tinha um médicos mais velhos, que o passatempo deles favorito era falar mal de mim na sociedade. E quando você fosse... É, porque aquele cara, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele prescreve bomba para todo mundo. E, cara, o meu trabalho é o contrário. É tirar a droga da galera. E falar, ô, vamos ajustar o que você está fazendo, o que está errado. Então, eu paguei um preço muito alto para aparentar aquilo que essas pessoas achavam que eu era. E isso, de certa forma, me marcou. E aí E aí E aí Amém.